Então assim, eu fico triste com isso porque a gente faz um trabalho legal, né? Pra vocês pedirem um cartão de crédito, vocês buscarem um cartão bom. Nós indicamos pra vocês e aí vem essa enxurrada de coisa ruim nesse cartão. Pode ser sincero. Eu falei alguma besteira aqui? Pode falar. Eu tô passando pra vocês o que a imprensa mandou e o que tá no site da Elo. Mas essa analogia com a bandeira, eu venho acompanhando desde o lançamento. Então, na pior das hipóteses, o Bradesco se torna o melhor dos três, tá? Na pior das hipóteses, o Bradesco é o melhor dos três. Porém, anuidade é R$ 1.500,00. R$ 1.488,00. Agora, se você não paga a anuidade, né? Se vocês não pagam a anuidade e você não tem um outro cartão melhor, se mantenha esse. Agora, o que eu sugiro a vocês? Geralmente, com leve exceção, com leve exceção, o Priority Pass, algumas salas não aceitam o Lounge Key. Exemplo, o Safra. A sala VIP Club Safra não aceita o Lounge Key. Só aceita o Priority Pass. Lá na Argentina, naquele aeroporto do centro, o Asa, só tem o Outback, Priority Pass. Lá em Lima, tem uma sala VIP que tem o nome da sala, também só aceita o Priority Pass. E também o Blair Yacht, lá de Lima, só aceita o Priority Pass. Algumas salas, bem com exceção, não vão aceitar o Lounge Key. Algumas salas. Se você puder ficar com o Dragon Pass e o Lounge Key, você também estaria muito bem servido. Então, se você puder pegar um cartão ilimitado, como o da CIS Prime, esse daqui, por exemplo, você vai pagar 720 de anuidade, pode isentar. Pode isentar. E ter um cartão ilimitado. Você pode ter esse cartão aqui ilimitado e também com vários outros melhores benefícios que esses aqui. Porque aqui você pode ganhar alguma coisinha e perde fora do Brasil usando ele. Esse você ganha fora do Brasil. Spread é zero dólar comercial. Então, vale muito a pena você fazer uma análise aí, porque às vezes, na sua cidade, tem uma cooperativa e você pode acabar migrando para a cooperativa e ter um cartão muito melhor que esse cartão da Elo. Porque Elo não aceita em qualquer lugar. Vocês sabem disso, né? O Juliano estava me falando que em Belo Horizonte está um caos total. Se eu estivesse com a live dupla, eu ia chamar o Juliano aqui ao vivo. Vocês vão ver na live de aniversário do canal, nós vamos fazer sete anos de canal. Eu vou convidar vários, vários, vários vocês ao vivo para fazer um bate-bola comigo aqui para a gente comemorar juntos o aniversário do canal sete anos. E só para você ter uma ideia, o Juliano me falou que em Belo Horizonte está um caos a bandeira Elo. Que quase nenhum estabelecimento quer saber dessa bandeira não. Você vai lá com esse cartão aqui, ó, não aceita passar. Não aceita passar. Então, entre ficar com um cartão que está sendo negado em vários lugares, eu prefiro uma bandeira Master e Visa. E ainda mais que eles fizeram isso com a bandeira agora, e ninguém sabe no dia de amanhã se não vai ter coisa mais pior ainda. Então, assim, eu fico triste com isso porque a gente faz um trabalho legal, né? Para vocês pedirem um cartão de crédito, vocês buscarem um cartão bom. Então, nós indicamos para vocês e aí vem essa enxurrada de coisa ruim nesse cartão, né? Ele já não é bom por conta própria da bandeira, que Elo ninguém quer saber, né? Agora, com a taxa absurda que eles estão comprando logista, quem que vai querer uma tranqueira dessa? Ninguém quer. É que nós não sabemos disso. Nós somos pessoa física, mas a pessoa jurídica, que é o logista, quando você passa esse cartão para antecipar, eles enfiam a faca no logista, né? Quem que postou aí? Deixa eu ver. O Nadinho falou que a taxa para logista da Elo é bem mais alta aí, tá vendo? Então, assim, é muito alta a taxa de juros e o logista não quer essa bandeira, né? Às vezes você vai ter esse cartão na mão, você vai querer passar, não, Elo eu não aceito. A América Express eu não aceito, porque a taxa é muito alta, né? O logista, ó, então, eu fico muito chateado pela situação que eles fizeram. Primeiro lança uma coisa, depois outra, e ó, na verdade, virou isso daqui, ó. Eu falei alguma besteira? Eu menti alguma coisa aqui nas minhas palavras? Pode ser sincero. Eu falei alguma besteira aqui? Pode falar. Eu tô passando pra vocês o que a imprensa mandou e o que tá no site da Elo. Mas essa analogia com a bandeira, eu venho acompanhando desde o lançamento. Cara, eu já tive, só pra vocês terem uma ideia, só pra vocês terem uma ideia, pode puxar aqui no meu canal, ó. Eu tenho todo, ó, eu tenho bandeira da Elo, que talvez nem a Elo saiba, só pra vocês terem uma ideia, só pra vocês terem uma ideia, eu tenho cartão da Elo, que funcionário da Elo não sabe que existe, ó. Ó, pode ver aqui, ó. Funcionário da Elo, eu mostrei esse cartão, eu mandei esse cartão, eu mandei esse cartão pra Elo, pra empresa Elo. A Elo não sabia que cartão que é esse. A Elo não sabia que cartão que é esse. Eu falei, mas gente, é um cartão com a bandeira Discover e tal, eles não sabem que variante que é essa. Eu mandei pra eles, querendo saber que variante que é essa daqui. Eles não sabiam. Esse cartão, o funcionário nem sabe que existe. Então assim, eu tenho o cartão da Elo, é... Desde o cartão de débito, até um cartão internacional, cartão pré-pago, débito, Elo+, Elo Grafite, Elo Nankin, Elo Diners. Eu tenho todas as variantes dessa bandeira. Todas. Então assim, eu vi desde ela crescer, do início ao varejo, ao alta renda. E vi também a queda dela agora. Porque não tem cabimento isso. Gente, eu fico bobo de ver uma anuidade de R$ 1.500 nesse cartão, sendo que tem um cartão no mercado que é R$ 1.500. Quer dizer, cara, não tem nem... Se eu falar pra vocês, ó, Elo tem isso, isso e... Meu, nem o chip de viagem, nem o chip de viagem esses caras seguraram. Era o único cartão do Brasil com chip de viagem. A única coisa que segurou foi o transfer urbano, né? Mas agora você tem... Para pra vocês pensarem. Para pra vocês pensarem. Imagina você com um cartão desse pagando R$ 1.500 de anuidade. Aí você quer uma bandeira Master. Aí você vai e pede um Mastercard do... Do... Sei lá. Pega uma tranqueira também. Pega um Mastercard desse aqui. Doze... Ó, presta atenção. Ó, um Mastercard com quatro acessos no lounge aqui e um Elo com quatro acessos no Priority Pass. Olha pra vocês verem o quanto vocês vão pagar de anuidade. Presta atenção. Doze parcelas de R$ 85,00. R$ 1.020. R$ 1.488 a anuidade do Bradesco. Mais R$ 1.080. Só nesses dois cartõezinhos são R$ 2.568. Se o cara é casado, leva a esposa junto, vai usar dos quatro um cada um, sobra dois. Depois, usando esse aqui um mais um, dois, sobra dois. Aí eu dou um adicional. Ela tem quatro. Ok, aí sim. Mas olha pra vocês verem. Como que encarece, né? Como que encarece o cartão quando a gente vai por esse caminho. Então, a Elo, pessoal, foi pedido pra que eu falasse disso, tá? Então, é uma pena que essa bandeira é brasileira, porque juntou com esses bancos, né? Brasil, Bradesco e Caixa Econômica, né? Esses três bancos aí que fizeram a união dessa bandeira. A gente achou que ela ia decolar, porque essa bandeira atrás dela tem a parceria, opa, Discover Pulse, né? Então, uma carteira de uma bandeira internacional. E a Elo foi embora do nosso Brasil, né? A bandeira Discover, a Diners foi embora do nosso Brasil. E deixou esses bancos cuidarem dessa bandeira aqui no nosso país, né? Mas, literalmente, eu gostava da Diners quando tava na mão do Citibank. Quando tava na mão do Citibank, tava belezura. Aí, quando caiu na mão de nada isso daí, deu o que deu aí. Tchau, 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 tchau.